salve maria imaculada e viva cristo rei eu sou tiago bruno missionário e jornalista católico aqui para o canal católicos de verdade tem uma situação que me incomoda muito e talvez seja uma situação que também aconteça na sua paróquia pois bem na paróquia aqui da cidade de cambira era uma prática que acontecia eu não estou frequentando a paróquia aqui então não sei se acontece que é a entrega de eucaristias sem estar consagradas a crianças após a celebração da santa missa isso meus irmãos é algo abominável está totalmente errado desde pequeno nós temos que nutrir no coração dos nossos filhos o verdadeiro significado da eucaristia então nunca de forma alguma eles podem querer substituir ou não valorizar jesus que está presente na na sagrada eucaristia se e nós dermos uma bolachinha um pãozinho aí eles falavam se ai você quer um pãozinho após a miss você se você der esse tal pãozinho as crianças vão achar que aquilo ali não é importante porque o formato é igual não a eucaristia já está sendo tão banalizada tão maltratada e daí nós que podemos fazer a diferença e ensinar adequadamente os nossos filhos sobre o valor da eucaristia nela se está realmente presente o corpo sangue alma e divindade nosso senhor jesus cristo então nós não podemos banalizar tratar aquilo como se fosse algo é que não é especial porque é especial é deus que está ali de forma alguma se você faz isso com seus filhos da eucaristia sem consagrar ou algum tipo de pãozinho na sua paróquia se existe essa prática não não deixe isso acontecer com seus filhos mas sim catequise eles para que eles entendam o verdadeiro valor o valor o real significado da eucaristia e cresçam querendo estar em estado de graça para poder comungar eucaristia que eles tenham uma ânsia um desejo no coração de receber jesus presente na eucaristia então que é a primeira comunhão seja algo especial e não algo que seja apenas uma tradição que seja apenas algo que é o que acontece na comunidade dos católicos então por isso eu também preciso participar não jesus que está ali mas para melhorar ainda os meus argumentos eu quero trazer então que o próprio catecismo da igreja católica nos ensina sobre a eucaristia o número 1407 do catecismo da igreja católica ele vai dizer o seguinte a eucaristia é o coração é o ápice da vida da igreja pois nela cristo associa a sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido de uma vez por todas na cruz a seu pai por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo que é a igreja daí o 1409 olha o que vai falar a eucaristia é o memorial da páscoa de cristo isto é da obra da salvação realizada pela vida morte e ressurreição de cristo obra esta tornada presente pela ação litúrica ou seja tudo que jesus viveu o calvário ele é presenciado ou seja ele é é refeito através da eucaristia jesus ele está presente em corpo sangue alma e divindade e o 1410 do catecismo da igreja católica olha o que ele vai falar é cristo mesmo sumo sacerdote eterno da nova aliança que agindo pelo ministério dos sacerdotes oferece o sacrifício eucarístico e é também o mesmo cristo realmente presente sobre as espécies do pão e vinho que é a oferenda do sacrifício eucarístico meus irmãos o catecismo aqui esclarece para nós que realmente jesus ele está presente em corpo sangue alma e divindade na hóstia consagrada na eucaristia então de forma alguma nós podemos aceitar que essa prática de pãozinho de entregar uma eucaristia sem consagrar após a santa missa para os nossos filhos seja aceita mesmo que as pessoas que não têm pleno conhecimento assim o fazem nós não podemos fazer porque nós já sabemos o valor e como é importante a eucaristia que lhe dá a força vital a força espiritual para que queiramos ser santos então é se isso acontece aí na sua paróquia não deixe que o seu filho faça parte disso mas sim coloque no coração da sua criança coloque no coração do seu filho o desejo pela eucaristia o desejo de receber de poder receber jesus presente na sagrada eucaristia com certeza é você vai ganhar muitos frutos com isso tanto para a sua vida de pai de mãe e também para a vida do seu filho porque ele vai realmente valorizar jesus que está presente na na hóstia consagrada e não vai achar que é algo normal algo que é como uma bolachinha um pãozinho algo que não tem importância nós temos que conscientizar a importância da eucaristia nas nossas vidas o que seria pensa se você é um bom católico pensa o que seria da sua vida se você não pudesse comungar se você não recebesse jesus na eucaristia como seria uma vida mais triste então como que você você vai querer substituir jesus que é o nosso alimento espiritual o alimento da nossa alma e por uma simbologia de bolachinha de um pãozinho não podemos fazer isso então que essa catequese possa esclarecer essa questão a você deus abençoe grandemente salva maria imaculada e viva cristo rei e aí e aí e aí e aí e aí